Fala galera da Spastor, tudo bem? Quem tá falando é o Diego Lobby E hoje eu vou trazer mais uma dica pra vocês E hoje nós vamos falar de Dica número 1 E a primeira dica é Reparem exatamente na minha chegada A coluna extremamente baixa Independente do lado que eu chegue Esse tipo de postura vai me impossibilitar De qualquer giro e transferência de peso Fiz até a demonstração do outro lado Pra demonstrar a maneira errada de se chegar na frente E se eu chego com uma postura mais ereta Ela vai me possibilitar da transferência de peso E a simples rotação de tronco Essa é a maneira correta da gente chegar na bola na frente Dica número 2 Fiz questão de gravar com as duas pernas na chegada Pra que vocês possam ter Em relação às dicas O que pode nos ajudar independente da perna Que a gente chegue Então perceba que nesse exemplo Apesar de eu estar chegando com a perna esquerda A minha perna de apoio Ela fica parada na parte de trás E isso me auxilia na volta Ou podemos também De uma outra maneira Assim na chegada Usar a perna de apoio de trás Escorregando pra frente E nos auxiliando a voltar também Dica número 3 Importante que a gente mantenha uma base bem baixa E uma linha bem reta na chegada da bola Isso vai nos auxiliar na batida Esse sou eu Dando uma demonstração da chegada com as duas pernas E do modo como eu faço a minha movimentação Lembrando que não tem certo e errado E estou aqui para ajudar com algumas dicas E essa foi mais uma dica do Splash Story Espero que vocês tenham gostado Curta a página da Splash Story Siga por mais novidades